Pra pagar conta e passar troco, que é dinheiro, é só pra isso, só paga a conta e passar troco. E lembrando, tudo na sua vida é investimento, a não ser que seja bebida, droga e cigarro, aí é gastar dinheiro. Mas o resto, ó, é o seguinte, não vem de tricarela não, hein? Tá com isso, o que achou? Muito bem, respirou, assoprou, respira de novo, e assopra de novo, mais uma vez. Boa noite, Luciana, Giza! Aí, se curou, se gana! Reclama no site, o valor do Ciberbong, gente, pode mudar! Por isso que eu não vou saber quanto é aqui, entra lá pra saber! Porque dependendo do... De Dom! Boa noite, seu Becquim, Rita Oliveira! Obrigado, Rita Oliveira, subiu, respirou, foi lá embaixo! Vai saber quanto é que você vai querer, qual é o outro ponto que você vai usar! Entra lá! Começa a fazer isso com ela, hein? Sua cadera, olha que eu vou dar uma puta! Tô, pra aqui o lado! Puxa lá! Puxa! 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 Quarto! Aí, puxa os dois! Tá louca, vem! Ah, você tá difícil, hein? Não foi pra lá pra ninguém, você tá louca, põe essa bunda pra lá! Essa bunda seca! Abril! Segura lá! Arroca! Arroca! Descura! Droga de lado! Vamos, joga, vem! Estica! Descura! Esquina! Deixa ela em paz! Droga de lado! Desce! Aí, seguiu! Respira! Ascura! De novo! Ele só faz emagrecer quem precisa emagrecer, amor! Ele não é só pra isso não, tá? Porque senão já tá no Brasil! Estica! Ele mantém! Gostei! Eu vou falar daqui a pouco! Mas não é só pra emagrecer, tá, gente? É um dos focos dele! Mas se você já emagrece, já tá magro, não vai emagrecer mais! Tá louca! Pode te dar energia pra poder criar mais músculo! É! Puxa! 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 Puxa do lado! Puxa do lado! Aí! Não, é pra cá! Aí! Puxa na cima! Puxa! Muito bom! Respira, sopla É, você vai ganhar massa musculando Aproveita, amiga Eu ganhei de massa musculando 5 quilos E mais um quadro de gordura Porque eu não estou fazendo muita ginástica, né? Puxa Vai É o pulo mouse Troca de lado Puxa em danço Só para trás Muito bem, só para lá Segura Vamos acabar a última fase de formação sobre ele Volta para trás, virta Chuta Barriga presa o tempo todo Joelho sendo flexionado Leão de cenebrão ele tem o corpo Uma potencialidade energética muito boa Puxa E ajuda você a fazer o próximo exercício Vai, vai Mas tem que tomar todo dia Vai virar E o horário bom para tomar este manhã Hoje é as 4 horas da tarde A sobra, a sobra, a sobra Vem lá em cima, fica lá Meu Deus, eu não estou conseguindo abrir o limite Ainda não consegui, eu não sei nem o erro da minha conta É isso que está acontecendo Eu preciso renovar a conta Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Amanhã a gente vai abrir Sobe Bora, bora É isso aí, Leandro Beijo para a mão Mãe 5, 6, 7, 7, 8, 1 Tudo bom, tudo bom, tudo bom Obrigado, Risa de Ovo Sabe que Sabe o reto do canal Qualquer continha de grande mania É pouco para você, mas é muito grande Vai e volta Isso Vamos fazer aquele carrozinho Frente Olhos bem dobrados Tá vendo? Assim não machuca nada Obrigado Tá bom, não vou falar nada Muito obrigado Muito obrigado, padinha Segura Tem gente que quer doar, mas não quer que não pare nada Tá bom Vai, subiu Os dois, os dois Vai, vai Vai Você vai agora Pode, pode misturar Porque o cinegrão tem que nem ter que sair Vai Isso Vai Isso Pode ir sem problema, Lu Outra pessoa tem que conseguir Quem tem problema renal pode tomar de medão Pode Ele não é de médico Ou seja, não vai forçar o seu rim Mas é sempre bom levar pro médico, tá? Quem tem algum tipo de problema crônico Além da pressão alta Leva o supermercado lá pro médico Ele vai atropar Vai Tudo manipulado Aqui também é Vai Respira, sobra Vai melhorar mais ainda com a vitamina K Quem tem osteogamia, osteomorose, vitamina K, G, D Vitamina K, G, G, G Vai potencializar Segurou Puxa Tô merecendo É isso aí Chegou até aqui Deixa seu puti E eu agradeço Puxa Nossa, conta Pãozinho Obrigado meus corações Vai Vai Para de treinar Deixar 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 Você quer Deixar 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 Beleza Lembrando que o link da loja tá lá no bate-papo Clica naquele link e vai lá na loja Assim que você ver tudo que tem Clica no bando e vai Clica no sete do cilindrão Assoca, respira Vai Subiu Vai, respira Vira, soca Vou fazer simples, tá? Só que vão ser vários passos São oito sequências Ô, Rosana, obrigado! É, a gente faz tudo pra todo mundo Aqui é bom pra todos É, nós temos as pessoas das melhores cidades E há cinco, quatro anos e anos Puxa Puxa Chegando de quem não tem step Vai fazer tudo sem step E o botão de assim mexer Puxa 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 Vamos começar com o nível de passo Nós vamos fazer quatro passos terrestres E quatro passos vais aéreas Vamos sair com o ângulo, ó Tá? Vamos ver o que vai acontecer com a caminheta Aí vocês vão me despojar uma coisinha Subiu, subiu, desceu, desceu Foi Peraí Ele tinha cuidado com a música Baixando aí, lembrando que a gente Sobe o uso de sofrado e desce Certo, vai Chega aí nele, começou agora Quase agora, mentira Vai Assopra, assopra, inscrição, inscrição Assopra, assopra, inscrição, inscrição Vai, come de volta Essa aula trabalha na sua cabeça também Você é contador, contadora Tem que fazer essa aula Sabe por quê? Quem trabalha com cálculos e com números Quando faz uma aula dessa Antes de fazer um cálculo É maravilhoso, viu? Vai Prete grátis do cilindrol, sempre Exatamente, esse recúrio tá tudo grátis Vai, prete grátis, tá? E muito escondo A sobra, a sobra, inspira Dá pra, dá pra, salta o alívio Ponto, pô, 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 pê Pronto Esse foi o passo, o balão de maestranita Muito bom, tá achando Eu quero comer esse monte de pão aí que você manda pra viver, viu? Poxa vida, vamos para a sua vontade Vai, 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 vai Passo dois Um baixo, aí tá embaixo, ó Vem comigo, vem, vem, vem Bota pra fazer, né, hein, Geni? Só abraça, a gente se respira Beijo, Maria Silva Jureva Xanimari Ana Paula do Copacal Um beijo Ana Paula Ferreira Oliveira Um beijo, é vira, não é você? É você mesmo E manda aquele Tintom maravilhoso na conta Segura Vira Tintom Vamos juntar o primeiro com o segundo Vem, vai, um, dois Beijo, joelma Doi, velma, no canal Isso aí, eu, minha Fazer Fica aí, que no final não fala mais Sobe Sobe Sobra, sobra, sobra Esquira, dentro E esse exercício tem uma caloria visceral Cortura das visceras Caloria do sangue, é isso Subrou, subrou Os exercícios ritmados e combinados Trabalha a nossa cabeça E deixa tudo combinado Vai, vai, nossa, nossa, vai Sobra, sobra, espira Tá sem step? Vai sem step, vai Olha lá, ó Tudo sem step, aqui, ó Não tem desculpa, hein, meu É só se mexer Olha lá, no chão, no chão É isso aí, palomonte Família Eu amo vocês, queridos Que legal que eu estou aqui O que é o seu vídeo O que é o seu vídeo Subiu Eu vou ver o que está acontecendo hoje Direitinho Eu recebi o vídeo Vem aí Vem aí a loja Que o Toca Story Dica de hoje Tem muita coisa Que vizinha lá Olha lá E tudo no prédio Grátis É o Noca Story Na show Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Aí ela está lá Me travando dela Está difícil de chegar aqui Foi Vamos te demorar Como é que está aí Está travando o lugar Obrigado, meu amor Me conta aí, ó Segurou Estamos eu e a família Vamos sair E estamos em situações Para melhorar a conexão Tindom Luciano aqui Obrigado, amada É isso aí Muito bom, amor É É Tindom Vai mudar o nome do fixo Vai virar Tindom Segurou De bateria De bateria De bom De bom Vai, eu gosto Vai Passo 3 Bate Bate É só pra só Pra espiritinho É só pra só Pra só Estou sumando Mais um pouquinho Só no bracinho aqui, ó Esse é o terceiro passo Derrete Está bem, mano Vou cumprir uma pedra no ar É isso que quer dizer Só mais um pouquinho E vira Só um pouquinho E vira, vai Ai, que legal, velho É isso aí Tive que trocar o modem Tive que colocar o rodeador Eu vi, amor Eu vi Isso aí Obrigado, querida Segurou Segurou Primeiro, segundo, terceiro, tá? Deu certo, sim Você não fez o trincão, não, amor? Fez o trincão Chegou aqui Vai 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 E Então, como que derrubou Eu sei, amor Eu sei o que é Por isso que eu digo Qualquer quantia É de grande varia Fez todo o valor Feito muito amor De coração Na frente Na frente Vai Muito obrigado, Luciana Muito obrigado Vai 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 Isso Olha o joelho Olha o joelho Olha o joelho Percebe que eu não saio da minha punida Da minha altura Troca lá Beijo, Luciana Sela Família Sela Você joga Família Torrando Você joga Joga Aqui Eu amo essa trevice É Se tem Se tem Se deu certo Se deu certo Para aí É Ok, ok, ok Também Mas é uma bombada dela É isso Eu estou fazendo o plano de salto dela Esse, né Vai 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 do topo Isso aqui não machuca o coelho Você tem que comprar uma lasca Pode passar em teste Tá bom Essa aqui, ó 10 centímetros de altura E 7 GBA E essa aula aqui não vai machucar Sobre É isso Median제를 Percebe 2 5 2 3 3 5 4 8 8 7 9 7 9 10 10 4 9 Não pode sair do lugar em 7 Estou pisando muito duro Vai Troca de lado, foi Tudo tem que pisar de leve A batida aumentou, é isso mãe Vai E descança Solta, solta e gira É Valter esse passo Essa energia Vem de dois lugares O primeiro lugar é de vocês A gente A gente tem um futebol É isso aí Vai Vai Foi Foi Sai aqui do lugar Cheiro, cheiro, cheiro Assalta, salto e gira Assalta, salto e gira Vai Vai, vai Último passo Espaço terrestre Vai Oh meu Deus Essa luz é de vocês também Vai Eu amo estar aqui com vocês Eu já falei Eu nasci pra isso E vou ganhar Vou ganhar Rally Lange Vou ganhar Rally Lange Daí acabou a ginástica Mas o Youtube vai deixar o processo Assim de todo mundo Vai É, mas siga aí Se eu não quero fazer isso Chega aí, Uquinha Essa é ela Foi 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 Vai Fala atrás Vem Tá pesado, pesado Vai Segura Não puxa Para de puxar Não puxa pela tela Não puxa pela tela Que negócio é esse? O que você vai se der? Ele mexeu na cabeça dos outros Bora Estava puxando a cabeça da outra Vai Seja membro do canal Se inscreve aí Pra ver como é ser comercial Tira o Vai Solta e respira Vai Volta, volta Vem, volta Vem, volta Vem, volta Vem, volta Vai! Aqui, nossa palestrita, gente! Quando tiver essa aqui, já tem o número do celular na frente, é mais fácil! Tá? Vai! Vai! Deixa ela! Deixa ela! Na rampa! Isso! Só pra finalizar esse outro lado! Vamos agora no canal! Qualquer real vai ajudar a gente! É isso aí! Tá bom, meu Deus! Não! A gente tem que ser agitado! Eu sou agitado! Ó, na realidade da minha ginástica, eu gosto mais agitada que a dos outros! Eu gosto de ginástica assim! Por isso que eu tirei da metodologia nossa aqui, ó! Acerca muito mais acelerada! Acerca muito mais acelerada! Acerca muito mais acelerada! Vai! É a mão! Tem que ter que tomar sujebrar! Segura! Respira, respira. Respira, respira. Respira. Pega aí. Trata bem, não tá forte. Deixa nessa. Tá sujeitada aí. Vai atrapalhar aqui no chão. Aí. Segura. Os patos da Eiro. Vai. Sobe, sobe, respira. Ah, não. Boa nessa praça aí. Vai. Pois é, menina. Eu já me comecei. Na semana seguinte tinha 10 alunos. No meu seguinte a gente tava com quase 500 pessoas. E várias caixas. Ah, eu vou lá pra vocês, viu? Praça do Zumbi. Dois. 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 Assobra. Respira. Comecei na sua legada. Acelera o metabolismo. E vai com ele. Dois. 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 Voce. Vamos lá. Dois. 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 A minha mão é a minha vida Já vai A minha garrafa é chata, mas é o que merece A minha garrafa é gostosa de fazer Vai quando a professora sabe você e o negócio fica ruim Caramba Oi, subiu! Isso, vamos queimar bastante caloria usando uma parede do step e que desce a pedra no abdômen. Cada subida mexe no abdômen. Certo? E você, que tá com a bexiga caída, tem que fazer abdominal, vai! É, tem que fazer abdominal! Se não, não consegue fazer o atalho félvico subir! Tocou, já! Morou de corquinha! Vai! Sem parar! Vai! Ligou! Acordou, tadinha! Vai! Não sei mais! Vai, meu filho! Não sei mais! Vai, vai! Vai! Você não pode ficar aí, minha filha! Viu? Tô muito perigoso! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Boa noite, Maricinha, se metou Olha, filha, não sei se eu me der mais ainda não Tem moça e se morra aqui ainda Vai Vai, 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 vai Ela é a primeira É a primeira É a primeira É a primeira Troca a segunda É a primeira É a primeira Só cai A sobra, respira A sobra, respira A sobra, sobra, respira A sobra, sobra, respira A gente A sobra, respira A sobra, respira A sobra, respira Faz manhã, potassium Diga assim ficam Ela já contou Lê o teto Olha, tudo Um abraço ao meu dia. E agora? Tudo bom pra lá, agora vai. Beijo, olha aí, bom. Sentir a sua pertença, amiga. Vai! Vai! Foi, foi, foi. Não posso ir abrir o vídeo ainda hoje. Mas amanhã eu vou fazer o vídeo. Hoje o vídeo está pegando. Segurou, foi. Vamos lá, vamos lá, vai. Vai! Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem no braço, trabalhando a música, jogando a boca no bumbum. Vem na parte interna da força. Vai! Moça! Vem no braço, trabalhando a música. 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 Deixa o like aí, gente. Por favor. Compartilha com todo mundo. É importante. É demais. Vem no braço. Juntou! Juntou! Só mais um pouquinho de pé! Lateral, ó! Bata o dedo esquerdo! Depois! Juntou! Maravilhoso! Juntou! E agora, se tem mais calor ainda, porque a gente tá cansado! E aí, o sujeito funciona! E nessa hora, a gente resolve! Juntou! 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 Juntou do lado! Juntou! 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 Eu não vou fazer isso, se quiser errado. É aqui. Certo. Viva, viva, viva. Vai na mão desse pedaço. Vai na mão desse pedaço. Vai na mão desse pedaço. Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Última vez é doze. Primeiro. Viva. 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 A frente Fala pra frente Tá bom Não pode parar não Continua sem parar Bora que não tá parado não Acabou ainda Continua devagarinho É É a última parte Agora eu vou pra mexer na barriga É a parte mais importante Vai, mas se não quer Pode parar Vai, fica aqui Fica aqui Fica Ficou Ficou Tudo de legal Ficou Maravilhosa É isso Ficou Tá em cima Descuda É isso aí Puxa lá atrás O corpo da gente avisa tudo Ficou Ok Brava! Vai! Vai! Boa! Boa! Come on, vai. Sobe. Sobe! Sobe! Baixando, baixando! Baixando, baixando! Sobe a baixar na igreja! Sobe! Uh! Tirou Só isso Nossa, dá uma diferença A perna tá bem gostada Quero ficar Vai Mas tem que terminar mais um pedaço Por muito tempo O que me derrubou integral O que me derrubou muito tempo é pequeno Mas precisa, necessita Com cara aí, sua perna beca Deixa ela Já precisa, 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 precisa E ela não vai mexer com o pedaço É isso aí É isso aí É isso aí Vai Vá, vim e não vai mexer com o pedaço Só respira Passa, respira Passa, respira Passa, respira Passa, respira Respira, respira Vai Vai pra lá, menino! Já não tô sentindo com verdade! Isso! Agora, trás! Trás! Finalmente! Ai, que fome que tá ligando agora! Já já vai passar! Já vai passar! Já vai passar! Tchau! Essa música é mais velha de volta! E vai vir! Vem! 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 Respira! Ascenda! Respira! Ascenda! Daí 두, uma vez! Maravilhoso! Voltando! Agora, na terceira parte da aula, tá? Quem tiver com esteve, pode pôr. Eu vou usar ele agora. Quem tiver sem, pega o colchonete. Tá? Vou usar ele como se fosse o meu colchonete. Vou ficar pra cá. Vou ficar coberto pelo fixe. E, aliás, põe um real para o canal. Eu queria ter essa vida. Faz a vida que eu estou vivendo, eu estou amando. Graças a quem? A vocês! Eu estou suando, eu suro muito, eu fico muito suado. Eu falei, eu ia começar, eu estava com a roupa sequinha. E, olha, gente, não é porque, ah, poxa, professor, eu já recebi muito isso. Eu não sujo nada, Mário. Por quê? Será que eu não vou emagrecer? Vai! Vai, meu bem, vai. Vai sim. Muito bem, vamos lá nos glúteos primeiro, tá? Aqui. E, gente, coisa muito simples. O diferencial é a velocidade. Vai, 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 vai. Viu, aqui. Segura, 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 um. Só isso, só isso. Dois. Por que Deus, é mais. Três. Eu preciso, gente, eu preciso de piques. Aqui, ó. Tá? Eu preciso da comida dos cachorros. Eu preciso comer, minha mãe também. Vai! É, dois anos vai juntar que foi, né? Mas tá de volta, né? Isso aí, Dói. Tá de volta. Não sei o que eu quero, né? A gente quer que o pessoal faça dinástica, né? Troca de lado, ó. Foi! Vai! Agora que eu vi, não era você a culpada da minha, minha filha. Você me desculpa, tá? A filhinha. Eu vi que foi ele. Você só olhou pra ele e veio te morrer. Você abaixou a cabeça, mas você é a criança, viu? Depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Aê, parou! Sério, gente. Ele é uma churra de um jeito, mas ela é de uma raça. É o Bulldog inglês. É a mistura dela. Esse Bulldog é um cachorro profundo. Ela é uma coisa, ela é uma cachorrinha. Eu não posso pegar o ovo desse jeito, ó. Ele chora, ela não. O próximo! Desse a posição. Vou ali, aqui, ó. É o do cachorrinho. A gente se chega. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse tipo de exercício vai queimar a caloria localizada. E jogar fora aquela célula morta, porque saca! E o vai-bore que vira celulite. É uma célula bucha. Ela não vai embora e nem dá espaço pra ontem nova, mas aqui ela vai ser que dá. Juro, gente. É literalmente isso. A linha ginástica. A gente incomoda tanto a célula da morta lá cansada que ela vai, chega, vai embora. Aí ela dá espaço pra uma célula nova. E a onda, a célula íntima diminui e muito. Certo! O outro lado. Posicionou. Bariga preta. Subiu. Dois. Um. Dois. 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 Alô. Um outro detalhe, gente. Não é só na parte localizada. No caso, eu tô mexendo aqui no glúte, no grande, no pequeno, aqui no culote. Depois que você sente a dor, o cérebro é, né? O cérebro é, ou tem alguma coisa errada lá. Tem que mandar coisa, não tá lá. Ele manda rapidamente mais energia, mais força. Mas aí espalha pro corpo inteiro. Ele é meu bem. Tá tudo lindo. Certo? Muito bom. Mas vai emagrecer tudo, Dani. Ó. Botou o tempo lá no chão. Pera aqui em cima. Coutinho. Não precisa colocar neleira. Dois. Dois. Lembrando, gente, que isso daqui, ó. Eu não tô fazendo isso pra bunda ficar bonita. Com boa nuca. Isso não me interessa. O que me interessa é o glúteo forte. Aê, parou. Que é o seguinte, minha gente. Esse povo aí, que tá fazendo exercício pra ficar com a bunda enorme, vai começar a ter um probleminha de coluna mais lá na frente. Porque o nosso corpo tem uma estrutura, né? Um cálculo de equilíbrio. Então as pessoas que são alteracionistas, que pesam muito mais de músculo, também tem problemas articulares, viu? Problemas de arritmia. Então a gente tem que ter um corpo normal. E do livro, preferência. Onde está o corpo? Subiu, fica lá. Oito. Três. E quatro. Maravilhoso. Por esse motivo, os exercícios de saúde aladime são exercícios com música rápida, movimento curto, sem peso. Pra não machucar. Simples assim. Próximo movimento vai pegar toda essa recheada. Olha como vai vir, tá? Só vai aqui. Vai. Volta. Assopra. Respira. Vai. Volta. Certo? Começou aqui. Respirou. Boa. E um. Faz a volta toda. Solta. Respira. Sopra. Mais um. E um. Eu também me sinto muito feliz. Muita gente tendo resultado bom. Tem gente que fala que tem uma remédio da tiroide. Chegou a gente de pia. Eu adoro. Você tomou? Dois. E um. Começou. Abre o órgão! Sete! Oito! Relaxou! Banda até o fixe! Olha o fixe aí, gente! Já se enganou! Relaxa! Vamos ao abdominal! Gente! Fica aí que eu quero agradecer! Tá? Leva o seu chonete! Vem em fogava, tá? Tá acabando, tá acabando! Pronto! Pronto! Gostei, hein? Sinto bom! Aqui! Curtinho! Igual de ontem, tá? A abdominal é a única coisa que eu faço todo dia! Segunda a sexta! Sabe o que eu digo, não! Um, dois! Só isso! Vou botar em cima, ó! Não deixe a cabeça balançar! Esse exercício aqui! Ativa a tireoide! Ela volta funcionando aquela tireoide preguiçosa! Aquela tireoide que ia ser operada! Há! Graças! Esse abdominal aqui, que melhora isso! Esse tipo de abdominal aqui também ajuda a deixar de ástase! Aí é lá! Baixa trança que fica aqui! Das mamães que tiveram fitos! Ou dos maridos que ficaram pegando parceiro e cerveja que subiu, mas tá com ástase! É isso aqui Parou E também, gente Puxa o aconelho Péu Pra cima E ajuda a evitar que a menina Tanto pra homem, como pra mulher Tem que fazer abdominal Doeu, vai e começa de novo Amém Aparece a perna e a barriga Péu Foi Tindom Dois É o abdominal Cadê? 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 Vai 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 Vem pra lá Obrigado É isso aí Muito obrigado Obrigado Vai 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 Sim Sim Toma Uau E cara, fala E vamos sair Por aqui Ficou Perna esquerda ou perna direita Não importa Cícera Maria Doido Real vai no canal Obrigado Cícera Maria Ó Ficou Um Um e dois Ó Vai Fica Fica Só fica Fica Mais um pouquinho Cá Deixa o peão Ó Ame 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. 5, 6, 7, 8, 10. Fica a sala, a gente tem a sua, aqui Fica a sala, a sala, a sala Ficar a sala, a sala Olha só, olha só E aí, tá doendo, tá doendo? Vai Vai, vai ficar sem graça, vai Tá doendo Vai Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Vamos alocar Nossa, dá essa hora Gente, desculpa Meu Deus, quanto tempo de ginástica a gente está fazendo? O que houve? Meu pai Desculpa aí, gente Festa perna Nossa, não consegue doar por aqui Não, você vai doar direto na nossa Conta do Saúde ao ar livre O nosso piques que está aqui do ladinho Se eu vim pra cá O piques está aí do lado Aqui, ó Nessa chave aí Por favor, vai ajudar muito a gente Respira Respira Repensado Aí Muito bom Desce Respira Respira E assombra De novo Fizeram a pergunta Professor, não vai ter agachamento? Olha, quando eu faço estéril, gente Normalmente eu não faço agachamento, tá? Estica Porque a gente já fez bastante coisa no aparelho Não tem necessidade de fazer o agachamento, tá bom? Estica Puxa bem E aquilo que eu digo A ginástica cansou, tá? Mas quando chega nessa hora Você tem que estar bem descansado Você não pode sair fatigado de uma academia Ou de uma sessão de treino Não pode Eu não aconselho isso Fecha E também Eu digo assim Se você faz ginástica de manhã E a noite comigo Não faça no dia seguinte O dia seguinte é pra descansar Se você escolheu fazer ginástica Duas horas de ginástica todos os dias Eu não sei qual é o seu objetivo Mas se você acha que vai conseguir o objetivo Mais rápido fazendo isso Não Não vai, tá? Estica Você vai se cansar muito mais Pra atingir um objetivo legal Gente, não é que eu quero dizer, mas O suplemento ajuda nisso Você faz uma boa hora de ginástica bem intensa E aí tá ótimo Agora Se o seu objetivo É treinar o seu corpo Pra algum tipo de esporte que você faz É diferente É diferente Tá? Atleta é uma coisa Pessoa que faz ginástica em casa é outra A minha ginástica hoje Eu já dei aula de ginástica pra atleta É totalmente diferente Uma coisa da outra Respira Segura É muito mais intensa a ginástica A alimentação é diferente Tudo é diferente Vamos focar aqui no nosso pensamento Que a ginástica que vocês fazem É pra afastar qualquer tipo de doença É... Diminuir as comorbidades Diminuir as doenças crônicas É pra isso que eu quero É só pra isso Alonga Aí... Você conseguir no banheiro todo dia Você conseguir dormir bem todo dia Você conseguir resolver seus problemas do dia a dia Sem muito estresse Só aquele estresse do movimento e do trazer estresse lá dentro de você A ginástica do saldo de alívio é pra isso Mais nada Aí... Segura Segura Respira Assopra Respira Assopra Jovem ao palco Respira Poxa Não deixe fazer isso Empurra aí lá por trás Olha lá atrás Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Aí apóia o pezinho no chão Empurra Entra a barriga Subiu Força a panturrilha lá. Isso. Trouxe essa terra. Segura lá embaixo. A mão que está do lado da perna tirou. Abriu. Deixa fazer isso aqui no ombro. Forra teu ombro lá. E joga lá para trás do braço. Aí, volta. Trocou. Segurou. Dá aquela forçada. Respirou. Assoprou. Aperta o ombro lá atrás. A perna está esticada. Subiu. Ui, que beleza. Deixa aqui essa perna. Trouxe a outra. Segura lá embaixo. Fica aqui. Aí. Isso. Respira. Assobra. Puxa. De novo. Puxa. Mais uma. Puxa. 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 Isso aqui é de novo. Subiu. Braço lá de cima. Puxa. 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 Respira lá atrás. Puxa. 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 da minha vidinha ai que delícia gente deixa eu mostrar pra vocês olha só que delícia tá só tem a agradecer só temos a agradecer minha querida lembra que sabe que eu salvei você, que eu te amo né meu Deus do céu como pode deixar um bichinho desse gente olha até me perco